Vocês devem ir em forma nacional, cara? Nacional, horário inóvel. Meu, o Joachim me deu 30, eu desceguei hoje aqui, 30, hein? Amém, tio. Vamos comer, vamos comer, vamos lá. Só na caixa aí, vai. Só na caixa, é duro. Vai, vai. Horário nacional, vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal